E aí pessoal, faz mais de 72 horas que eu deixei esses grampos aqui pressionados, né, nesses pedaços de madeira, e esses tipos de grampo aqui, geralmente os de baixa qualidade, se você deixar eles mais de 24 horas, eles acabam quebrando, né, nessas regiões aqui, porque o material não aguenta ficar tanto tempo sob tensão. Bom, então como eles passaram no teste, promovi eles pra fazer uma avaliação completa, né, agora vamos olhar mais de pertinho, ver todas as características desses caras aqui, e ver também as capacidades de cada um deles. Bom, vamos tirar eles aqui, ó, o menor, o maior, é aquilo que eu falei, ó, você tem o perigo de escorregar, e ele bater e machucar a peça. E o médio aqui, vamos deixar de lado essas madeiras, ó, vamos olhar aqui, ó, aparentemente, vamos pôr um pouquinho mais de luz. Ó, aparentemente não tem nenhuma evidência de trinca aqui, assim, é, que seja visível ao olho nu, tanto aqui na região do pivô, e nessa região aqui, que geralmente eles quebram por aqui, né, que é onde concentra a tensão, né, nessa curva aqui. Mesma coisa nesses aqui. Não tô vendo nenhuma evidência de trinca, nem nada. E o pequenino também. Beleza, então, vamos dar uma olhada mais de perto, né, e ver as dimensões, características de cada um. Vamos começar pelo menor de todos? Como eu falei, o comprimento desses tipos de grampo aqui, que quando eles falam, ah, que é duas, três polegadas, não é a abertura, igual nos grampos, é, do tipo rápido, sargento, que a gente tá acostumado. Quando eles falam o tamanho, é o comprimento dele, eu não entendo por quê, que o que importa é o quanto que ele abre, né, o quanto que abre e a profundidade também, né. Mas vamos medir aqui o comprimento dele. Ó, ele tem cerca de 82 milímetros, né, de comprimento. Aí a abertura dele, ó, a abertura dele é cerca de 43, 44 milímetros. E a profundidade, cerca de 35 milímetros aqui de profundidade. Ele tem uma largura aqui, ó, de cerca de 17 milímetros. E o mordentezinho dele, vai ter aqui, ó, 19 por 16. Vamos ver o médio aqui? Ó, posicionei aqui ele, mais ou menos, nessa linha amarela aqui. Vamos pegar, fazer um traço aqui, que fica mais fácil de medir. Ó, cerca de 110 milímetros de comprimento. Já é bem mais larguinho aqui também, ó. O corpo dele tem 25, aqui na parte do mordente. E na parte da empunhadura também, 26. A abertura dele, vamos ver, aqui vai precisar fazer mais força. Cerca de 53 milímetros. Com uma profundidade de cerca de 50 milímetros também. Esse já é mais chatinho de fazer isso, porque é uma força considerável, que a gente já vai medir também. O mordente do médio, ele tem cerca de 20 milímetros aqui também. Por 12. Agora o último e maior, vamos fazer o mesmo esquema aqui, ó. Posicionei ele com a parte de trás aqui, mais ou menos, na linha amarela. Vamos riscar aqui a pontinha dele. E tem cerca de 155 milímetros de comprimento. Vamos dar uma olhada aqui no corpo. Aqui na parte aqui da curva dele, ó. Tem quase 30 milímetros, né, 29 milímetros. Aqui a empunhadura dele. Tem 30 milímetros também. Ó, o mordente dele. Cerca de 32. Por 25. A mola dele. Tem cerca de 8 milímetros de diâmetro. 8.6 milímetros de diâmetro. E esse aqui já precisa fazer uma força considerável. Tô notando um estalo aqui. Acho que deve ser alguma rebarba. Ah, não, é a mola, ó. A mola sai do lugar aqui. Espero que isso não prejudique no uso. Como eu não vou conseguir manter isso aberto por muito tempo com a mão. Apelei aqui. Coloquei num grampo. Aí vamos medir aqui a abertura dele. Olha, ele tem cerca de 75 milímetros aqui de abertura. E a profundidade é por volta de 55 milímetros também. Agora eu vou ter que soltar isso aqui com muito cuidado. Deu certo. Vamos ver quanto pesa cada um. O menorzinho. Cerca de 18 gramas. O médio. Cerca de 52 gramas. E o grande. Cerca de 108 gramas. Medir a força que isso aqui faz é uma tarefa meio complicada. O certo seria ter uma célula de carga e colocar entre os mordentes, né? E ver a força que ela aplica. Mas eu não tenho um equipamento desse aqui. Eu tenho essa pequena balança aqui, ó. Então a gente vai pegar ela. Colocar aqui assim, o mais próximo possível da ponta. E puxar. E ver qual que é a força. Desse jeito aqui assim, ó. Então aqui a gente tem esse menorzinho aqui primeiro, ó. Vamos zerar ela, ó. Tá zerado. Vamos ver o quanto que precisa de força. Opa. Vou colocar mais pra cima. Vamos ver aqui. Vamos zerar aqui. Ele saiu voando, mas está inteiro ainda. Vamos voltar a prancheta. Vamos prendir ele direto aqui, né? Acho que agora ele não vai soltar tão fácil. Então vamos lá de novo. Zero aqui a tara. Ó, cerca de 5 quilos aqui, ó. 6 quilos. Acho que ele vai mais, mas eu não estou conseguindo deixar ele preso, né? Da maneira correta aqui. Mas colocando aqui na pele, opa. Caiu num buraco de minhoca. Mas colocando aqui na pele, assim, na mão, a gente sente que ele faz uma pressão aqui considerável. Agora onde é que eu vou achar o mordente desse cara aqui, que ele é cinza e o meu piso é cinza? Agora vamos testar aqui com o médio. Acho que não vai sair voando. Vamos lá. Novo tentativo. Ó, dessa maneira eu não vou conseguir abrir ele inteiro, mas já vai dar para ter uma ideia do quanto de pressão ele faz aqui. Ó, vamos zerar a balança. É, não vou conseguir medir aqui. Eu estou com medo também, ó, já trinquei ele de apertar. Mas aí eu já aviso que isso aqui foi uma falha minha. Bom, esse aqui, a gente não vai adiantar nem a gente testar, que provavelmente ele vai sair voando. Vamos ver aqui. Ó, 15 quilos. Então, isso aqui foi ele abrindo metade aqui. Ele vai muito mais. Esse tipo de grampo aqui, ele obedece a lei de Hulk. Então, quanto mais eu comprimo essa mola, mais força ele faz. Então, quanto mais abre, mais força eu consigo aplicar na peça. Essa aqui foi a avaliação dos grampos Amazon Basics, que a gente adquiriu recentemente. Ele vem nesse conjunto aqui com três tamanhos. Sendo seis desse cara aqui e três de cada um desses maiores. A gente viu que eles aguentam bastante desaforo. Eu até consegui quebrar um desse aqui, mas eu tive que colocar na morsa, né, pra fazer isso. A gente tentou medir a força deles aqui. Mas, como eu falei, a gente precisaria ter uma célula de carga e colocar aqui no meio dos mordentes, pra ter uma medida mais precisa. Mas, mas é isso aí. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor sobre esses grampos. Se você gostou deles, tô deixando aqui na descrição e também no primeiro comentário, um link pra você adquirir esse conjunto aqui. Pois ele sempre aparece com um preço bem interessante na faixa aí dos 40 reais. E por esse preço aqui na faixa dos 40 reais, compensa bastante. Porque são vários grampos, a gente viu que eles aguentam, né, desaforo. E como eles têm vários tamanhos, a gente tem bastante variedade de utilização. Esses daqui a gente pode usar, além de colar pequenas peças, né, de madeira ou seja o que você esteja colando. É, fixar, né, por exemplo, tecidos pra fazer um fundo, né, pra tirar fotografia. E esses aqui, mais indicado também pra marcenaria. A gente fica por aqui. Não esqueça de deixar o like, comentar se você ficou com alguma dúvida, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E eu tô deixando aqui também na esquerda e na direita, mais vídeos sobre grampos pra você também conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Um grande abraço e falou!